Nós temos muita coisa pela frente, nós temos essas coisas mais difíceis, mais complicadas, nós temos que contar com uma base muito sólida na medida em que se tem a compressão de que o Executivo não está governando sozinho, mas o Executivo está governando com o Legislativo. Porque aqui no Brasil, como nós temos uma vocação centralizadora muito grande, isso vem desde o Brasil Colônia. O Brasil Colônia era assim, capitanias, governo geral, depois veio império no Estado Unitário. E quando nós viemos para a República, podem perceber o seguinte, a cada 20, 30 anos nós temos um movimento que busca a centralização do poder. Foi assim de 91 a 30, foi assim de 30 a 45, foi assim de 45 a 64, foi assim de 64 a 88. E nós estamos há praticamente 30 anos do período concional em que as instituições estão funcionando. Mas a nossa vocação centralizadora, achar que o Presidente da República tem que fazer tudo, é muito acentuada. E o governo não é o Executivo, o Governo é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós temos, portanto, nesse momento, de reconstitucionalizar o país, levar adiante essas concepções, que são concepções profundamente democráticas e participativas.